E aí queridos, tudo bem? Ó, eu entrei numa partidinha aqui, né? Eu não ia gravar ela porque ela já tava bem avançada, tá? Então eu já tava um a um E aí eu tomei um bocão ali logo diante Enfim, né? Um motivo suficiente pra não gravar a partidinha Mas aí eu percebi apertando o tab Que eu, né? Eu sou esse aqui, ó Eu sou o kill acidental Pelo menos por enquanto depois eu vou mudar de nick Essa é a minha conta secundária E tem um patife YouTube BR aqui, ó Olha aí, rapaz Cara com 0.4 de frag Meu Deus, o cara até viu o meu agora Se tá igual Ó, 1.1 Não, me respeita, brother O maluco aí tá roubando meu nick e ainda me xingou Eu só queria falar isso, beleza? Eu vou, eu não vou gravar essa partida, não Ah, vamos, foda-se, né? Deixa eu colocar aqui Puta, como é difícil colocar em gadget avançado essa parada aqui, ok Então eu só queria falar aí que estou me sentindo, estou me sentindo roubado E aí, mano, tudo bem com vocês? Eu não ia gravar, mas foda-se, já começou Puta que pariu, batatê, hein, mano? Tô batata pra caralho pra jogar com o ACOG, velho Não deveria estar fazendo isso, ó Isso É o seguinte Olha, eu tomo muito batatão, mano Na moral, 3 balas pra destruir um drone Este não é o patrinho que conhecemos, queridos Deixa eu fortificar aqui Beleza, aqui a gente já tem um barulho ali que não vai me deixar os caras enxergar Beleza, eu não vou marotar porque os caras marotaram Eles sabem marotar, né? Então se a gente tentar, o que vai acontecer é que a gente vai tomar umas bela bocada aqui Deixa eu ver os caras deixaram aqui aberto Não podia ter deixado essa porta aqui aberta nem fudendo Beleza Tem cara aqui, tem cara ali Eita, nós O outro aí está tentando marotar naquela janela, amigão Naquela Os caras já estão explodindo Aranda instalar Aranda instalar Preparando o sensor Aranda instalar Fazendo busca Saberam o sapão Não Ah, não, cê está Oi Puta que pariu Estão que tomei da janela Me levanta rápido, vai 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 Tem um na janelinha, vleste E o sapão está durado Estão descendo a escada Ah, voltou, voltou E aí Bem burro mesmo Ó o Rajo Minha Aranha ali, galera. Opa! Caralho, mano. Lá na varanda, Rajo. Ah, me matou. Beleza. Me pegou, filha da mãe. Meu amigo ali vai matar, ele tá do lado ali. Beleza, ganhamos, mano. Ó, essa aqui não vai ser a partida do vídeo não, tá? Eu só aproveitei aqui porque tava contra o Patiferin. Mas tô jogando mal, né, velho? Mas tudo bem, o aquecimento, a gente posicionou bem. É, posicionamos mal, na verdade. Aquele cara ali é pra ter me matado, né? Mas tudo bem, ele não matou, então deu certo o meu clone ali, o meu fake. O fake joga tão bem quanto eu, né? Então tá valendo. Enfim, sarcaso, pessoal. Vambora. Deixa eu... Vou de Valkyrie. Vamos ver. Vamos ver se rola, né? Faz um tempinho que eu não jogo de Valkyrie. Essa aqui, essa é a primeira partida. A gente vai ter duas nesse vídeo aqui. O pessoal gosta quando eu gravo assim, né? Então acaba sendo mais conteúdo para vocês. A gente vai trocando mais ideia e tudo mais, né? Então, vambora, mano. Só vamos esperar aqui, posicionar bem. A gente pegou defesa. Ainda bem, quer dizer, vamos ver. Ainda bem, mais ou menos, né? Vamos ver. Olha só, rapaz. Não é que eu... Membro 6 colaborou. Colocou a gente num spot de maneira. Tá valendo, né? Tá, eu não reforcei... Beleza, o cara reforçou a garagem. Que isso? Eita! Cabeça do urso. Essa câmera fica sensacional ali. É que na verdade a gente iria ter colocado ela atrás do urso, né? Ali é um lugar melhor para a câmera. Beleza. Todos os ângulos aqui, onde estou, estão fechados. Essa câmera não ficou das melhores, mas tudo bem. Ih, posição revelada. Sério? Mas onde eu fui para o cara revelar uma posição assim? Jacal é dead. Ai, meu Deus. Nova gravação? Ok. Espera aí. Tá, tá vindo o drone ali, ele vai me ver. É isso que eu tô preocupado. Meu time tá ganhando, meu cachorro começou a latir. A parada está maluca, queridos. Caralho, meu cachorro começou a latir do nada, velho. Ó, caralho, que bobão, que bobão, ó, 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 ó. Que bobão eu, né? Caralho, acho que eu nunca fui fechado no, no, no rainbow assim. Boa, segurei, hein? Eu sou o patife de verdade, querido. O outro lá é fake. Eita! Tem um buck vindo por aqui, ó. Leonardo, fica ligeiro aí, na sua direita aí. Beleza, foi embora. Vamos dar a volta e vamos ajudar os caras pelo outro lado lá. Vambora, vambora, vambora. Já era, leque, olha aí. Bang! Vou dar um corte e a gente volta para a próxima partida. Beleza. Voltamos. Eu não entendi o que aconteceu. Mas tudo bem. Eu muito bem-vindo. Eu já estou continuando o vídeo, né? Eu estou continuando. Eu estou meio bugado. Está tudo muito correria. Hoje, só para vocês entenderem um pouco. Foi o dia que saiu todos os reviews do Zelda, né? E... Beleza. Todos os reviews do Zelda. Hoje eu acordei com oito mensagens do Castanhari com todos os reviews do Zelda. E aí minha vida perdeu um pouco o sentido. De verdade. Perdeu mesmo, assim. Então... Gente, eu estou muito empolgado com o Zelda. Acho que nem deveria estar empolgado, mas eu estou muito empolgado. E aí, tudo ficou meio confuso depois de hoje, né? Para quem me segue no Twitter viu que a gente tem um celular dela também. Então, assim... Está uma semana bem corrida. E PS, dia 14 agora. Eu viajo, né? Eu vou para a Irlanda. Sim, esse país que eu já morei. Um tempinho, né? Fiz um intercâmbio de um mês. Morar é muito forte. Mas enfim. Fiz um intercâmbiozinho lá de um mês. Estou voltando para a Irlanda, dessa vez por turismo, né? Então vou lá passar o St. Patrick. Que é esse feriado maravilhoso na Irlanda. Vamos embora. Ai, 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 ai. Esse mapa aqui é das Maroteitas. Calma. É o seguinte. Eu quero tomar cuidado para entrar aqui. Eu não vou entrar de qualquer jeito. Porque esse mapa é insuportável. Insuportável. Sério. Eu odeio esse mapa. Fronteira é o que eu mais odeio. Sem somente dúvida. Vambora. Aqui deu para entrar de boa. Nossa, o backbeat para entrar na mira é duas horas, né, mano? Vambora. Aqui eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque pode vir cara de todos os lados. Se eu colocar só a cabecinha aqui, eu acho que eu consigo pescar uns caras por aqui. Certo? Tem muita dificuldade. Vamos ver o seguinte, ó. Rebondo carregadores! Carregadores! Cara, tu... Carregadores! Nossa, eu não vi, velho Filha da puta, é a Frost, mano Eu tava duas horas mirando, né, não matei Ok, então começamos mais essa partida Cara, eu vi o maluco morrendo, a psiquiatra já morreu de cima Nossa, o maluco rushou pelo corredor, velho Eu tirei a cara, o maluco rushou pelo corredor Que raiva, vambora Super 90 ainda vive, é, amiguinho Só pra gente aprender a respeitar as dozes desse jogo, né É, Rainbow Six e seus escopetas Vambora Mano, quando lançou a Frost, essa doze Ela era um absurdo Porque o spread de tiro dela Era, tipo, muito pequeno, mesmo assim E ele, mano, de longe Isso dava uns bocão animal, velho Nossa, os caras que estavam treinando com isso aí estavam absurdos Acho que ela chegou até a ser usada em campeonato A Frost com a doze, né Enfim, vambora Tamo de bandite Eu gosto de bandite nesse mapa Ele é rápido, né Beleza, proteger o refém Então vamos começar fortificando essas paredes aqui Que é pronto, os casos podem me encher o saco A gente vai colocar choque E terceiro pra que eles não consigam entrar Olha a explosão Eu coloquei o gadget avançado E isso é muito legal Porque você pode cancelar as paradas no meio Mas é muito difícil também Pra se acostumar, sabe Beleza Então tudo posicionadinho Oxi, os caras se matando lá no próprio time Que idiota Tá, treta daquele lado ali O cara tá de doze, mano Que maluco escroto, velho O cara joga de doze no ataque, mano Repondo novo, carregador Beleza Minhas belezinhas tóxicas Olha aqui Isso é morrer like a boss, bitches Olha a tranquilidade A serenidade do olhar Caraca Vou me passo por aqui Boa, garoto Na cagada O maluco correndo em cima da C4, velho Na moral Eu queria muito ver a movimentação desse maluco É, eu mandei bem, né Eu consegui cobrir ali os dois ângulos Se ele virar essa tirana eu tava fudido Acho que ele parou Porque ele esperou que eu fosse voltar Pra ele dar pre-fire e tá parado, né Enfim Deu certo, vambora Deixa eu jogar Do que que eu quero jogar? O cara foi de Ashe Na última deu ruim, né, velho Eu quero jogar com essa birosca aqui Mas eu vou trocar de arma Eu tenho a mira holográfica com essa arma Eu prefiro a holográfica, né Do que a laser Eu gosto até da mira laser Mas eu sempre tive bastante facilidade De jogar com a mira holográfica Acho que aquelas duas bolinhas, né Ao redor dela me ajudam bastante Na hora de mirar Ah, eu não vou conseguir mudar Porque o jogo bugou Beleza Beleza, Rimboson Vambora Não tem problema, não Olha Mirar Explosão Quando a C4 bate no chão Tamo como? 2 barra 1 Primeiro round foi horroroso, né Foi aquele round que o cara da 12 lá Rushou na gente Segundo round foi tranquilo Os caras com 1 a menos A movimentação deles é muito chatinha de segurar Por isso até que a gente precisa mudar a mira, né Duas vezes já que eu troquei bala com os malucos E a COG me atrapalhou, né Se uma mira normal teria matado com mais facilidade Então talvez valha a pena trocar Beleza Ah, entrou dois Ah, tinha saído dois nos caras lá Ah, um do TK saiu Beleza Não, mas agora entrou gente lá Beleza Marcamos Vamos tirar o drone Vamos garantir essa entradinha aqui Ó, ele tá abrível Drone aqui Beleza Ó, ó Peguei um carinha ali Bans Vambora com cuidado O refém está aqui Deixa eu dar uma dronades Ai, 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 ai Puta, sério que eu morri, velho Comprei uma mira Ah, era Tachanka, brother Eu morri pro Deus Tachanka Puta, olha Cara, que azar Eu teria dado o bocão nele Cara, eu morri pro Tachanka Eu não creio Eu teria muito mandado Aquele famoso Boccard nele, né Eita, emoção Olha A emoção A mira Desenha O cabeção Boa, garoto Dá aí no seu lado aí, filho Eu tenho um pouco de agonia De quem fica jogando de arma secundária Eu não entendo Eu não entendo Mano, ele matou Ele tá tranquilo Podia ter sido recarregado Ele com a arminha normal dele O cara quis ficar correndo Com a submetradora Que dá 3 segundos de bala Mas tudo bem Tá difícil mesmo Os caras se posicionaram bem Principalmente com aquele Deus Tachanka ali Então vamos pensar bem Na última eu dei um pouco de sorte Eu vou de Valkyrie Por quê? Na última eu acabei dando sorte Naquele cara que eu matei lá em cima Porque eu ouvi os passos dele Se eu estivesse Com a Valkyrie Eu poderia até talvez Se retrocar o tiro com ele Mas mano, os caras vêm de 12 E agora tem 5 do lado de lá PS, a gente perdeu pra 3, né? Olha a impressão minha A gente perdeu pra 3 Ou já tinha Acho que já tinha 5, não? Não sei Sabe o que eu não sei? Fiquei na dúvida agora A gente perdeu pra 3, velho A gente perdeu pra 3 mesmo Os caras estão tudo zerados ali Perdemos para 3 5x3 Você vê que a coisa Tá bacana Tem um recrutinho É Ficou difícil Mas vambora Partidinha de Rainbow Six Eu preciso me concentrar um pouco mais Estou muito distraído Na hora que começar a partidinha Silêncio massa, hein? É o seguinte Pera, câmeras, câmeras, câmeras Câmeras O cara vai fortificar ali Seria o ideal fechar aqui Fecha aqui também Pegar o colete Onde eu vou colocar a câmera da Valkyrie aqui, hein? A gente precisava ter visão ali do refém Então eu vou jogar uma câmera ali em cima Ninguém vai pegar ela ali Vou jogar uma câmera aqui Não sei se esse drone Sério Nossa, estou muito batata, vai Não sei se esse drone Repondo carregadores Mas tem um cadáver lá ainda Caralho, filha da puta, mano Espero que esse drone tenha visto, pelo menos Ah, olha isso! Puta, é sério, mano? Matou Eu dei bala nesse cara ainda Mesmo cego Eu escutei o blaf E fiquei, ué Não adianta ter fechado aquela janela, né, velho? Vacilei Eu fiz a minha parte ali Eu matei dois, né? Posicionei bem ali É uma das primeiras vezes que eu me posiciono bem nesse mapa Ihhh Oxi Boa, garoto Ó, o cara até quitou Oh, Ian Vamos embora 2x2 defender Bem, defendendo a gente ganhou todas Eu vou repetir a Valk porque deu certo Spot Se for Ali onde for Eu não vou repetir Nem tô, mano Mentira, eu tô assim Mas eu falo sempre que eu não tô É meu meme Virou um meme pessoal Né? Enfim Eu tinha dado a sua hora do chat O hatch veio Eu tava passando por um tempo aí Que o Thresh Talk tava me emocionando Eu tô meio emocionado Eu preciso dar uma treinada de mira depois Eu não tô conseguindo controlar o recoil muito bem Tá me incomodando bastante, velho Vamos dar uma treinada de recoil aqui Depois que eu fortificar Tá, tem que fortificar lá em cima Tem que Colocar a câmera no rolê Beleza, foi 2 Colete pego Não sobrou reforço 5 segundos e contado Câmera a ponto Comunicado Os inimigos tem a localização do refém Dá pra ver minha perninha da Lima Dá pra ver minha perninha da Lima Se o Dudu jogar Se o Dudu mandar bem Ele vai cair nas costas dos caras E vai ganhar essa partida sozinho, mano Vai morrer Vai morrer Vai morrer Alá Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu venho Pegou o Pelário Ah, me pegou, me pegou, me pegou Vacilei, velho Demorei muito na câmera Ah, perdemos, mano Deu não Eu fiz minha parte Eu acho que eu fiz minha parte Enfim, nas duas partidas Espero que vocês tenham gostado Rainbow Six Meia hora de vídeo É só pra quem realmente é dos fortes Deixa o seu like se você curtiu Se você chegou até aqui Manda nos comentários aí É, né? Manda só assim É, né? Então tá bom, mano Um beijinho Até a próxima E valeu!